Tá carimbado o nome do ciclone nas favelas Tá carimbado o nome do ciclone em todos os faredão Ela vê minha tropa de longe, já molha a calcinha e fica piscando Ela sabe, tem um compromisso e mesmo assim continua me olhando Ata com uma garota que eu já estou chegando Espera minha dona ir embora, te pego de quatro e vou botando Te pego de frente, vou botando, você ajoelha e vou botando Te pego de frente, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Pego de quatro e vou botando, te pego de frente Vou botar, vou até ajoelha e vou botar, vou botar, vou botar Quero você e mais duas amigas, sou da saliente, já tá suadinha Na minha cama ela tira a calcinha, desse jeitinho tu me alucina Caralho, tá apertadinha, a bucetinha dessa no infetinha Ela vai contraindo o rebola no pau Cê camisinha tá uma delícia, ela vai contraindo o rebola no pau Cê camisinha tá uma delícia, ela vai contraindo o rebola no pau Pau, pau, pau Ela vai contraindo o rebola no pau Cê camisinha tá uma delícia, ela vai contraindo o rebola no pau É bebezinho gostoso, novo em safadinho Vem me botando forte, apertando o peitinho Enquanto a dona não vê, faz gozar feliz Tudo no sigilo pra ninguém ficar infeliz Tudo no sigilo pra ninguém ficar infeliz Enquanto a dona não vê, faz gozar feliz Tudo no sigilo pra ninguém ficar infeliz Espera minha dona embora, que te pego de quatro e vou botar Tá carimbado o nome do ciclone nas favelas Tá carimbado o nome do ciclone em todos os paredão, porra Tá carimbado o nome do ciclone em todos os paredão, que te pego de quatro e vou botar